Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Bah pessoal, eu tava morrendo de falar isso pra vocês Bom, estamos de volta aí, e esse vídeo pessoal, ele vai ser muito especial, tá? Porque eu tô há um tempão já tentando trazer isso pra vocês, essa novidade pra vocês Muitos de vocês, por meio dos comentários nos vídeos, me pediram Pô Prates, tá na hora de trocar esse computador né cara, tá com um PC antigo já há muito tempo E tá gravando vídeo de jogo muito antigo também, né? Tá? Então, eis o dia que meu pai conseguiu aí ser convencido por mim e comprou o computador novo pra mim, tá? Bom, tá aqui o PCzinho Eu tentei fazer parceria com 7 empresas pra não ter que comprar o computador Na verdade eu teria que pagar uma certa quantia do computador né E dessas 7 empresas, apenas 2 me responderam os e-mails Uma me deu uma resposta muito bosta, falando que o meu canal era muito bom, etc Que eles não estavam fechando parceria E que assim que eles começassem a fechar parceria novamente, eles entrariam em contato comigo Bom, já deu uns 4, 5 meses e até agora nada E a outra empresa, que foi onde eu comprei esse PC Me respondeu, a gente trocou e-mails, eu e o dono dela, por um bom período de tempo E eu não pedi um computador pra eles, tá? Eu pedi uma porcentagem de desconto num computador que eu vim interessado Se não me engano foi 30, 40% de desconto Aí o cara falou, bom, essa quantia é aceitável Vou falar com o pessoal aqui da empresa Aí, pô, tava triferizão né, 40% de desconto no PC Em troca de divulgação da loja deles Mas, acabou andando certo, não sei porquê E as deram a resposta falando que Não dava pra receber sua quantia de desconto Porque eu tinha apenas, apenas 22 mil inscritos Eu fiquei bastante triste, porque, pô Apenas, cara, 22 mil inscritos Deu bastante, gente, né? Deu, pô, ninguém fala assim com os patriarcas, pô Mas, busquei em várias outras lojas Um computador com a mesma quantidade de configuração, né? Mas não encontrei nenhum que tinha o mesmo preço Tive que comprar nessa loja Mas não vou divulgar o nome dela, porque Não tô recebendo nada pra isso Não tive nenhum desconto, né? Então, acho isso mais do que justo Até por aqui, esse dinheiro tem sido no nosso bolso Então, Prati, tudo engraçado Para de falar e abre logo esse computador aí Bom, quem me ajudou Com todo o dinheiro, praticamente A comprar esse computador foi o meu pai Ele tá aqui do meu lado Vem cá, pai Me ajudar a abrir isso aqui Muito obrigado, pai E, claro, muito obrigado a vocês também Porque, por causa de vocês Eu consegui pagar um quinto Das parcelas pro meu pai, tá? Então, vamos lá Faz as honras aí Abre aí, pai Esse pecesote aí Sério, pessoal Isso daqui vai ser uma nova era Vai ser um marco inicial pro canal Uma nova era Bom, vamos abrir aqui, então Eu vou mostrar pra vocês As caixas, tá? Porque o PC vem tudo montado já Nossa, cara É um sonho realizado mesmo Vamos lá Esse aqui é o teclado Esse aqui a gente mostra depois Ah, não Cabinete Vamos ver Esse daqui O que é esse daqui? Bom É, só Só pra escura Vamos lá Esse daqui também Não é nada Vamos ver Aqui é a primeira peça, ó Aqui dentro tá a placa mãe É uma B85M D3PH Essa daqui é da Gigabyte Uma puta de uma marca Muito boa Tá? Aqui tá uma fonte da EVGA Que é outra marca muito boa De 600 watts Pra aguentar Essa placa de vídeo aqui Que vocês vão ver Tem que ser Forte mesmo E aqui tá A capinha, né? Da placa de vídeo Uma GeForce 970 GeForce 970 Da Zotac Tem dois anos de garantia Aqui no Brasil Uma bela escolha Mesmo que a gente fez, né? E vai rodar tudo no talo, pessoal Os gráficos vão ficar Todos no máximo Tem outra caixa que eu vou mostrar? Ah, agora só o gabinete aí E o PC Bom Vou tirar aqui Tu põe Aí em cima, pai Aí do lado tá só o tecladinho E o mouse óptico Que a gente recebeu de brinde, né? Mas esse daqui é É vagabundinho, né? Vamos lá então O principal aqui Olha só esse daqui, cara Meu Deus Como é que a gente vai tirar esse daqui? Não é? Tá de lado, eu acho, pai Vamos botar de lado aqui No chão, né? Pra não arriscar Porque, pô E olha Chegou bem rápido mesmo Aqui o computador, pessoal Ia demorar 18 dias Chegou em menos de 10, eu acho Ou 10, não sei Pode puxar aí Tá pronto O computador aqui Outros jogos E tá aqui, ó E tá aqui, ó Deixa eu botar aqui, ó Pessoal mesmo Aqui tá Ele é dentro aqui do lado, ó Um pouco Vou botar de frente aqui Olha só Que coisa bonita O nosso filhote aqui Ah, tá louco, mano Muito bonito mesmo Vem mais perto aqui Mostrar pro pessoal, mano Minha mãe tá gravando E meu pai tá aqui do meu lado Me ajudando A família inteira Bom, vou falar a configuração Que tem pra vocês agora, tá? Eu mostrei uma parte ali Do que veio nas caixinhas Bom, vamos lá A placa mãe foi aquela V85M da Gigabyte Que eu mostrei pra vocês Placa de vídeo É uma da Zoltac GeForce GTX 970 A melhor De todas elas É a 980 Mas essa daqui Já dá no talo dela também Duas memórias de 4GB Da HyperX Se não me engano Processador Intel i5 4460 3.2 GHz 4 núcleos E o que mais? Esqueci alguma coisa A fonte que mostrei pra vocês, né De 600W Da IPGA Essa então é a configuração nova Do computador Se eu esquecer alguma coisa Vou botar na descrição do vídeo Dá uma olhadinha lá Que vocês vão saber Beleza, pessoal? Então tá aqui o PC Deixa eu pegar aqui a câmera rapidão Das mãos da minha mãe Pra mostrar mais de perto, ó Desculpa, minha mão Vai aparecer na frente O gabinete Olha só que bonito É um gabinete da PCIe Tiger E ele tem umas LEDs azuis Que ligam aqui do lado É um PC que tem uma Refrigidação muito boa, ó Como vocês podem ver aqui Tem uns buraquinhos aqui Em cima Do lado Não tem aqui não Mas atrás tem, ó Realmente É um PC, né Com as configurações E o gabinete perfeito Pra rodar, então Os jogos da atual geração, né Que é a do Playstation 4 E do Xbox One Bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa novidade Muito obrigado a todos, tá Se caso Vocês gostaram do vídeo Então não se esqueçam De deixar aquele like Adicionar também Os vídeos favoritos E se ainda não forem inscritos No canal Se inscrevam no canal aí Pra estar recebendo vídeos Novos assim Quando eu postar Não se esqueçam também De me seguir nas redes sociais É Se vocês ainda não me seguem Aí na rede social Vamos lá no Facebook Que é facebook.com Barra Pratsplay No meu Twitter também Que é o twitter.com Barra Pratsplay E Tem também o Instagram Que eu não posso Muita foto lá Mas se quiser me seguir Tá valendo Que é o It's Prats Beleza Então é isso daí Só tem coisa foda Pra mim pro canal Muito obrigado a todos vocês Pela ajuda de sempre Divulguem este vídeo Pra mim e de vocês Que assistiram o meu canal Antes Para com que vocês todos Voltem a me assistir E me acompanhar Meus queridos É isso daí Valeu Falou Até mais Um grande abraço a todos E fui E